Olha, no Piauí, muitas empresas estão adaptando o ambiente de trabalho para trazer mais acolhimento e inclusão para funcionários de diferentes gêneros. Acompanhe na reportagem de Débora Radassi. O caminho de uma pessoa trans para se estabelecer como profissional é atravessado por muitas questões. São inúmeras as dificuldades encontradas no mercado de trabalho. A Leona é a prova disso. Eu enfrentei muitos desafios porque a gente sabe que a nossa população de travestis e transexuais é muito discriminada pelo mercado de trabalho, mas a gente não pode parar. A gente tem que seguir em frente, correr atrás dos nossos objetivos. E mesmo com o lento avanço de pessoas trans no mercado de trabalho, a Leona correu contra o tempo e conseguiu avançar, assumindo missões importantes na empresa em que trabalha. Há quatro anos, ela percorre as ruas da cidade fazendo leituras dos medidores de energia elétrica, provando para si e para todas que é possível não ser invisível. Eu conheci uma pessoa que trabalhava lá dentro e aí eu pedi essa oportunidade para mim ir para dentro do mercado de trabalho, né? Porque naquele momento eu estava desesperada, não sabia como ajudar a minha família naquela situação em 2019. E aí eu fui convidada para fazer parte da Seneged, que é uma prestadora de serviço da Equatorial. E de lá até aqui, até hoje eu estou aqui firme, forte, graças a Deus. A empresa que contratou a Leiturista busca garantir um ambiente saudável e acolhedor. A gente não tem vagas específicas, porque a gente recebe todo o público, né? Então é super interessante que a gente possa fazer um trabalho voltado para que os trans, né? Qualquer tipo de público se enxergue dentro do que a gente oferece para o público, né? A Leona está com a gente há um tempo e a gente vem conseguindo enxergar as oportunidades de ofertar vagas de trabalho para esse público que está aí fora, que muitas das vezes não consegue ser visto pela sociedade. E que a presença dela vem mudando os valores da empresa. Hoje ela tem nos ajudado a inserir isso nos nossos valores, na nossa cultura, né? Ela já participou de eventos onde a gente conseguiu reunir outras filiais, até mesmo a nível nacional, né? Esse link da comunicação, do respeito à diversidade, a Leona tem contribuído muito para que a gente possa implantar isso na empresa. Para o grupo Matizes, a inclusão de transexuais, travestis, transgêneros, negros e negras no mercado de trabalho ainda é um desafio para as empresas e que é necessário apostar na diversidade. Apostar em ações de inclusão e respeito à diversidade é, inclusive, lucrativo. Existem pesquisas que atestam que a lucratividade de uma empresa pode aumentar em até 15% quando ela se abre para receber, para contratar funcionários e funcionárias negras e negros, LGBTs, pessoas com deficiência. Porque com essa abertura se tem um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho mais acolhedor e as pessoas trabalham com mais vigor, vestem mais a camisa da empresa. E quem ganha é o Raimundo, que tem a oportunidade de trabalhar com pessoas como a Leona. É um prazer ter ela como nossa colaboradora, ela sempre é muito zelosa com o serviço dela e sempre integra todas as demandas. Então, para a gente é um prazer. Graças a Deus eu não sinto nenhum pico de preconceito, as pessoas me recebem super bem dentro das suas residências e sou uma pessoa bastante querida, tanto dentro da empresa como dos consumidores.